Fala pessoal, aqui é o Gabriel, e nesse vídeo a gente vai resolver juntos a questão do pistão do Enem de 2019. Eu vou ler ele para vocês. Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmera de combustão está representado na figura. A função ht, que é uma função trigonométrica, definida para t maior ou igual a zero, descreve como varia a altura h medida em centímetros da parte superior do pistão dentro da câmera de combustão em função do tempo t medido em segundos. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário o suficiente que em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, o instante t igual a zero, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para π, o menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência, é. Bom, essa é uma das questões mais difíceis da prova e eu vou te mostrar como eu resolveria ela. Primeiro, essa função trigonométrica é uma onda e o beta está associado com o período dessa onda. O que é interessante é você tentar enxergar isso, não num gráfico dessa função, mas no círculo trigonométrico. Se você olhar só o seno, esse pistão vai começar quando o t for zero. E quando o t for zero, dentro do seno a gente vai ter menos π sobre 2. Então a gente vai ter um seno de menos π sobre 2, que no círculo trigonométrico seria esse ponto aqui embaixo. E daqui que começa o movimento do pistão. E como a gente vai no sentido positivo do tempo, a gente vai no sentido anti-horário. E é assim que a gente trabalha em trigonometria. Agora, para que essa função atinja a altura 6, quanto que teria que ser o seno? Basta você igualar. Se você igualar essa função a 6 e isolar o seno, você descobre que o seno tem que ser meio, positivo. E quando que o seno é meio? Pensando no círculo trigonométrico. É quando for 30 graus ou 150 graus? Em radianos, isso seria π sobre 6 e 5π sobre 6. Então vamos pensar. Ele sai do instante t igual a zero, começa a andar, ele gira até o π sobre 6. Isso eu estou falando só do seno, tá? Ele vai até o π sobre 6. Então esse π sobre 6 diz para a gente que foi a primeira vez que a função atingiu a altura 6. Depois, ele vai para o 5π sobre 6 e essa é a segunda vez que ele atinge a altura 6. Aí ele roda, vai dar essa volta completa e vai bater onde seria o π sobre 6 de novo. Só que como ele já deu uma volta completa, esse cara vai ser 13π sobre 6. E essa é a terceira vez que a função atinge a altura de 6 centímetros. Então a ideia é que quando o seno atingir 13π sobre 6, o tempo que ele demorou para fazer isso seja menor que 4 segundos. Porque é isso que o exercício pede. Então a gente vai igualar o ângulo do seno a 13π sobre 6. Porque quando o ângulo do seno foi isso, a gente sabe que a função atingiu pela terceira vez a altura 6 centímetros. Então igualando isso, βt sobre 2 menos π sobre 2 igual a 13π sobre 6. Multiplica tudo por 2. E aí do outro lado ficou 13π sobre 3. Como ele diz para aproximar o π para 3, a gente já pode então cancelar o π com 3. E substituir o outro π por 3 também. Então ficou βt menos 3 é igual a 13. Passo para o outro lado, βt igual a 16. Então o t é 16 sobre β. E esse é o tempo que ele demora para atingir a altura 6 pela terceira vez. Esse tempo está em função de β. E o enunciado pede que esse tempo seja menor que 4 segundos. Então a gente faz essa inequação, isso tem que ser menor que 4. E a gente descobre que o β tem que ser maior que 4. Então tome esse cuidado, porque o β tem que ser maior que 4 e não maior ou igual a 4. Então por isso que não posso marcar a alternativa C. Então o menor inteiro que satisfaz isso seria o 5. Por isso que a resposta é D. Beleza? Essa não é a única questão que eu vou resolver do Enem 2019. Então se você quer ficar sabendo quando eu liberar os próximos vídeos, eu te dou duas sugestões. Primeiro é você se inscrever no nosso canal. E a segunda é você entrar no nosso canal do Telegram. Porque lá eu vou postar todos os links dos vídeos. Inclusive você pode participar do nosso conteúdo de uma forma mais ativa. E eu acabo também colocando conteúdos extras lá. Eu vou deixar o link aí na descrição. É só você clicar e você já vai entrar lá no nosso canal. Beleza? Então por esse vídeo é isso. E eu te vejo no próximo vídeo.